Bom, eu acho que a gente está aqui na Rio Plus Social, que é um evento paralelo a Rio Mais 20, e um dos temas principais é a questão da tecnologia e da sustentabilidade. Muita gente não faz a conexão entre uma coisa e outra, mas se a gente for pensar, a questão da informação está diretamente ligada à capacidade que a gente tem de fazer escolhas. E eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, quanto mais a gente aprimorar a possibilidade de fazer escolhas racionais, de estar informado, ter transparência sobre como são decididas, por exemplo, as alternativas de energia, de consumo de uma determinada sociedade, melhor. Então, nesse sentido, eu acho que discutir sustentabilidade tem que estar diretamente conectado à questão de aprimorar as formas de acesso à informação e também as formas de engajamento público com esses debates e com essas questões. Uma pergunta, Ronaldo. Uma das questões que passa por esse debate da Rio Mais Social é a questão de como engajar as pessoas, como envolver as pessoas que estão engajadas online para o offline. Qual a sua opinião a respeito disso? Como pode ser feito isso? Eu acho que o que está acontecendo agora é que a diferença entre o mundo online e offline tende a ficar cada vez mais reduzida. Eu acho que a gente está indo para um momento de conectividade móvel, que as pessoas cada vez mais vão usar os seus celulares, por exemplo, para tomar decisões, para fazer ações. Nesse sentido, eu acho que a tecnologia, a questão principal, além da questão do acesso, que ainda é importante, é também pensar em como desenvolver estratégias para que conversas não morram em determinados eventos. Então, muitas vezes, você tem um evento como a Rio Mais 20, mas todo o debate fica contido ali naquele evento em particular. Então, eu acho que um dos grandes desafios é como fazer, por exemplo, para que essa conversa continue nas redes sociais e, sobretudo, que as pessoas consigam coordenar as suas ações, seja por meio do celular, das redes sociais, etc., para poder participar desse debate como uma voz coletiva. Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais possível e, nesse sentido, eu acho que eu sou até otimista com relação ao uso das tecnologias para continuar o tipo de conversa que a gente está tendo aqui na Rio Mais 20. Então, eu acho que a gente está tendo aqui no meio do celular.